Ninguém me ajuda Ninguém me ajuda Vai ver a puta, mexe aí Deixa ela enrolar nele de novo Se ela quer sair, já era Falou com alguém sem coração Ninguém me ajuda Não, mas ele pulou Se ela pegar a cabeça da coisa, ela vai Olha o tamanho da rama Caralho, mais uma ali Olha, o Tato agora vai reagir Olha, olha, olha Ele vai bem pro lado dela Olha, olha Olha, olha Olha, olha Olha o que torcida Vai pegar na cara, vai pegar na cara É o campeão brasileiro Aê Bata leão Não bata leão nele Aê 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 Obrigado.